E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô numa loja de carro e meus amigos, não é qualquer loja de carro. Hoje a gente tá aqui na T-Car, em Portes, diretamente de São Paulo. E mano, eu trouxe um convidado aqui junto comigo nessa viagem, que é o Mendola. E Mendola, fala pra nós aí, o que você tá achando aí, cara? Eu tô sentindo que você ficou com um pouco de saudade daquela R8, porque você já teve uma. Sim, cara! Você vai fazer alguma coisa aqui, nova, que o povo não tá esperando. Vou comprar outro carro pra mim? É, tá olhando, namorando aquele carro ali, parece que você gostou. Mas se eu comprar outro carro, ela vai ter que voltar em dois, velho. Consumo de gasolina vai ser o dobro. E o combustível do preço que tá? Verdade, vai ser o dobro. É, mas eu tô achando que você vai fazer caca aqui dentro dessa loja ainda, vai comprar algum carro. Mano, hoje, o negócio é o seguinte, velho. Olha aqui, ó. Tá vendo esse Camaro aqui, com lacinho de presente? Então, poderia ser um ótimo presente, né? Mas o lacinho não tem nada a ver comigo. Nem a cor que você tem ainda, então deixa ele aqui. Nossa, mas ele tá bonito assim, né? Tá do jeito que é pra entregar pra alguém, né? Top mesmo, velho. Realmente, os carros aqui é foda. E mano, ó, olha aí. É louco, olha isso. Tá cheio de carro aqui, rapaziada. Tô até meio perdido. Ó, olha o Corvette passando ali, ó. Parece que é o Tigre, mano, vermelhão. Qual carro que é esse aqui, mano? Mano, ó, esse aqui é uma merda, ó. Bonito, hein, mano? É, esse aqui é sensacional. Mano, eu vou falar um negócio pra você. Eu só não vou levar esse carro, porque eu não gostei desse banco aqui. Ah, não aprova? Esse banco e o meu banco não aprova. Mano do céu. Eu também queria levar um carro. Nossa, que bonito aqui atrás, mano. Aqui atrás. É uma A200, mano. É uma Mercedes. Essa aqui é brava, velho. Essa é monstro, hein, mano? E ela não é tão esportiva, você sabe, né? Mas, ó, é tão solar, monstro. Eu ali no espelho. Olha aí. Show, né, rapaziada? Bonita pra caramba, hein, mano? Eu não sei nem como troca de marcha. Olha o câmbio ali. O câmbio dela, o câmbio dela não é ali, mano. O câmbio da Mercedes é aqui, ó. Na borboletinha, aqui em cima, né? Aqui, ó. É. Tipo, vai aqui, ó. Ou seja, você compra o carro, você já compra o curso. Ah, tem que tomar cuidado que vai não quebrar tudo aqui, né? Nossa, mas essa é zero, hein, mano? A mil km, mano. Você já tem que comprar o carro, tem que comprar um curso. Tá a sua cara, velho. Tem tanto acessório, velho. Pô, mas um coloridão também, né? Que nem um Jaguar. Olha o Jaguar. Olha que louco. Alisson, é bonito? Sinceramente, eu fiquei em dúvida entre esse e esse, vai. O que você? Esse é massa, mas... Você já teve? Já tive um e esse aqui é o modelo V8, né? Então, tipo, é diferente do que eu tive. Mas, ó. O Jaguar também. Bonito esse aqui, mano. Vai interno. Que cara bonita, velho. Cadê esse cara, mano? Deixa eu encontrar ele. Ele tá por ali. Ele tá vendendo carro. Ele não para de vender carro. Não, aqui é uma máquina. Uma máquina de venda aqui. Ele não para de vender carro, velho. Meu Deus. O empresário come e não para de atender gente ali. Tá quebrando as concessionárias, velho. Desse jeito, velho. Vamos ver se ele vendeu tudo. Achei o homem. E aí, meu querido? Quanto tempo, hein, velho? Sumiu, hein? Ah, deu uma sumida. Acabou o dinheiro. Acabei de chegar aqui. Mano, queria te parabenizar. A loja tá linda, mano. Tá bonita pra caramba, mano. Eu lembro que da última vez você falou que ia fazer umas mudanças, né? E até carro pendurado ali tem na parede, mano. Mas aquele carro ali tem motor, não, né? Não, é só carroceria. É só carroceria? Ô, Thiagão. Eu tô pensando aqui, mano. Que carro eu poderia levar aqui pra ser a dupla da Porsche Panamera, hein, velho? Qual que é a dica, Thiagão? Olha isso aqui, ó. Acho que essa aqui não é comum, não. Isso aqui é uma AMG. É a AMG ou não? É a GT? Essa aqui? É uma GT403. Mas olha a configuração dela. Dá uma olhada aqui. Esse carro é lindo, hein, velho? Não, e motorzão aqui não brinca também, né? É tanta chave, né? É tanta chave que ele se perde aqui no meio. Porque esse carro, quando você sai de perto dele, ele trava sozinho. Os carros ficam abertos aqui, mano. Tá na presença? Segundo, eles tão me falando, né? Segundo, eu tô falado. Ah, se o homem ele falou, tá falado. Confiança. Deu. Agora abriu. Nossa, ô, louco. Mas essa tá lacrada, hein? Dá uma olhada nisso. Não dá nem pra ver do lado de dentro, do lado de fora, que é laranja? Dá uma olhada nisso. E é isso aqui, rapaziada? Vocês conseguiram ver que era laranja ou não? Agora sim, porque eu acho que... Não sei se ligou a luz ali. Nossa, mano. O que é isso, ó? Ô, louco. Tá na verdade. Louco, hein, velho? Diferente, né? Bem cheguei, né, Corrin? Bem diferente. Você é doido. Ó, painelzinho. Vamos dar uma ligada nela? Bora, tá. Só ligar. A chave tá... É só dar start ali. Só dar start? É, start ali já liga. Iniciar sistema aqui? Aqui, ó. O ronco dela tá bom. O nome dela é porrecha, que tá no Ceará, né? O carro que ele tinha antes era uma Panameira. Jocou na Panameira. Essa tem que dar super grade aí também, hein? Ela não tá com o escapão, tipo, direto, não. Não, vai fazer. Agora vai fazer, Dom Pai, fazer tudo. Aí vai ficar uma loucura, hein? Olha, rapaziada, diferenciado, hein? Botãozinho de suspensão, aerofólio, volume, tudo. Será que é essa, rapaziada? Ó, as luzinhas ali também, ó. O sol tá bem forte. De noite deve dar pra notar melhor, né? Se eu não fiz os stories com ela ontem à noite, tá louco. Ah, deve ser um jato isso aqui, né? É diferente, mas diferente. Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte, mano, ó. É. Vamos desligar aqui, ó. Vamos desligar. O que que tá valendo mais ou menos uma dessa aqui? Oitocentos e... Luciano, vendeu quanto? Quanto vendeu aqui? Oitocentos e pouco. Vé, que nós já vendeu faz dezenovecentos e pouco. Tinha uma casa de novecentos. Novecentos e pau. É. Essa aqui vale em cada centavinho, mano. É, dois mil e vinte e vinte. Bruto, hein, velho. Bonita pra caramba, ó. Você vê ali dentro? Isso é louco, mano. Essa interna aqui é diferente, velho. Nunca vi uma interna dessas aqui, não. Vamos fazer o seguinte. Ah. Mostrou aqui. Tem um monte de carro, mas... Tô com fome. O Thiago tá com fome também. Bora, vamos pagar um almoço. Tá com fome? Bora, bora. Eu vou pagar um almoço. Sorteio do cartão, fazer um sorteio do cartão. Pode ser, o sorteio do cartão aí. Tá aí, paga, filho. E aí, vamos fazer uma espécie de almoço de negócios aí. Quem sabe, né? Não decide. Com o carro, já vou falando com a gerente do banco, tipo, até quanto sai financiado. Dinheiro não tem, mas crédito tem, né? Até quanto sai financiado aí. Bom, vamos lá comer, então, né? Ó, vou fechar aqui. Te der a chave, né? Ih, bora que bora, então. Bora lá. Vamos achar aqui um restaurante aqui por perto. Tem um aqui que eu já fui contigo uma vez aqui. Tem uma picanha lá. É bala. Sim, sim, sim. Aí, rapaziada, aquele almoço de respeito. E, ó, logo o número da sorte na mesa, hein? 21. Falei. Nossa, pode que vai sem querer, mano. É, eu não falei proposital, mano. Feijoadinha aqui. Falei, Mendola. Deixa eu vaticar. Ô, louco. Não vou fisgar uma. Duas, né? Fisgar, né, Luciano? Falei. Rapaz. Vamos lá, vamos comer. Ah, rapaziada, né? Vem comer aqui, mas não deu nem tempo, hein, velho? A fome tava tanta. Esqueceu até de comprar o carro, hein, Tiago? Pelo menos pagou a conta, né, Filho? É. Vamos fazer o sorteio. Você falou, vou pagar isso. Não, vamos fazer o sorteio. Você não quer pagar, agora vai mudar? Mas tem que cair em mim aqui ainda, velho. Ele vai mudar o palavra? É, rapaziada, ó. Até esquecemos de... De comprar o carro aqui, ó. Vamos ter que deixar pro longo do dia. Mas, ó, feijoadinha aqui, ó. Bala, hein, mano, top. Fala aí, Luciano. Sorteio de cartão aqui, Filho. Nós vai sortear aqui, ó. Ih, nós vai ter que sortear aqui quem vai pagar a conta, hein. Fica aqui bastante. Ô, vai quebrar o cartão aí, daqui a gente vai ficar... Sem olhar. Alexandre. Alexandre. Não, mas, ó, ó, ó. Faz o seguinte. Hoje eu saí lá de Londrina, vim aqui pra ir visitar lá a loja. O almoço é meu. Alexandre, hoje eu tô livrando sua pele. Ele tá lá soando frio, ele não é, óbvio. Tá vai chorando. Deixa comigo, pai. Deixa comigo. Bom, vamos pagar aqui. Não, esse aqui... Cadê? Você tem que ir lá no doutor Paulo hoje. Obrigado, hein. É nóis. Tô junto. Rapaziada, esse cara aqui tá chorando deite cedo porque o salário dele deu um pau, mano. Falei, sorte sua que você tá comigo, hein, véi. Cadê o médico? Te trouxe aqui até o Bruno, mano. Não, 01, 01. O Bruno vai te ajudar, Mendola. Qual que te trouxe? Você me ajuda, né? Porque tava pra hoje. De jeito ou de outro a gente vai resolver hoje ainda. É, ó. E eu já vou logo trocar a pulseirinha aqui do meu relógio, meu amigo. Que eu tô precisando. Ó, tem umas par aqui. Eu vou escolher uma. E uma capinha aqui também, hein. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O dia já acabou. Já tô aqui na Avante. Tamo aqui nos últimos detalhes aqui do carro, né. Vou fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês. Tô com os brothers aqui, ó. Tô trocando umas ideias aqui. Salve, salve. É nóis. Vai ficar bom, hein. Vai ficar. Vai descobrir no próximo vídeo aí que vai sair no canal aqui. Então, vocês vão ver, moleque. E bom, fazer o seguinte, ó. Ganho até uma balinha de caramelo aqui, ó. Pra dar uma acalmada na minha ansiedade. Os manos aqui. Como que você chama? Matheus. Matheus, você? É nóis, rapaziada. Tamo junto, hein. Ó. O Brunel tá chegando aqui. Ele vai acompanhar aqui porque ele vai acertar aí dos pops, né. Quando eu vou estralar. Quando eu vou estralar mesmo. Quero que o negócio fique pique e tiroteio, mano. Nem me fale de vizinho, viu. Já tá... A situação já tá tensa pro meu lado lá em casa. Já vizinho. Nunca que nenhum vizinho gostou de mim. Só vai ver eles denunciando pra polícia. Ah, mas ali não dá nem tempo, né, quando vê. Ah, quando a polícia vem mesmo. Já, 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 já acabou tudo. Eu já vou estar dormindo. O modo elétrico quando vem polícia. Você foi embora. É. É. Aí vira uma mini Taycan, né. É. Vira uma mini Taycan. Aí já é. E na hora que é barulho... Liga o elétrico. Sport Plus vira o XJ em forma de carro. Ó. Vamos comer a balinha aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, então. Acompanhem aí. Próximo vídeo. Vai sair o resultado. Vamos mostrar como que ficou a Porscheira. O upgradezinho nela. Monstro. Como a gente tá fazendo aqui. O famoso Stage 2, né. Então, vocês vão acompanhando aí. Com certeza. Vocês vão gostar bastante. Bom, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E é nóis.